Música Fala galera, aqui quem fala é o Hackjammer, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo de Brawl Stars E hoje galera, eu vou aqui jogar todos os modos que eu tenho novamente Espero que seja bastante legal E hoje eu vou fazer, cada moda que eu for, eu vou usar um Brawler diferente Aqui eu vou usar a Sheila E caramba, eu vou morrer Nossa mano Cara eu vim pra cima, tinha uns caixas ali em cima Nossa Tá, vamos usar mais uma Cada moda eu vou jogar duas vezes Ganhando e perdendo eu vou jogar E caramba E caramba Tchau Boncaria Ai caramba Que eu achei, vai estudar mel Ah, acabou que não funcionou Eita Morreu Não, calma Poxa Droga Ah, ele tá caoutinho dele, mano Tem que usar mais Não, nem vendo Vou fazer timinho não Aprendi a jogar, cara Timinho não é legal não Claro, vou fazer alguns vídeos Eu até faço timinho assim Só pra Bracinha assim Mas Tipo O que eu vou fazer sempre Ah não Vim pra cima não Robô Sai Não, eu errei Ah, mano Eu errei Out, meu Poxa, mano O robôzão vim pra cima de mim Agora, bora Vamos jogar agora O pique de gema Qual brother eu escolhi Vou escolher o car Pique de mim Toma Toma aí E caramba Ah, não Ah, mano No No Sinceramente, mano Aqui no pique de gema Eu uso A alt do car Pra fugir, meu Nossa, mano Olha a sorte E a minha sorte Pô, cara Quer vir? Pode vir Não, sério Tô Tô de boa aqui Pode vir Só vem Caramba Vou ficar aqui esperando Vou ver Só quem vai vir Desgrila Vem lá, mano Caramba Vem, gente Não, coach Vaza daí, meu Quer vir? Quer vir? Vem Não, sério Se você quiser vir Você vem, irmão Valeu Então, você vem Vá, vem Vá, vem Vá! Uhum Pega lá Droga Não, 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 não Por que o cara tá invadindo aqui, mano? Tá bom, né? Toma cuidado Pô, Alex Alex Poxa, mano Toma cuidado, meu Ih, caramba Agora que eu fui perceber que os caras tá com Sei Já tá com sete geminhas, mano E a toda essa Shelly aí O Shelly não Shelly não Jesse Sai daqui, mano Dei esse ursinho, mano E lixo o saco Ih, morreu Vamos ganhar mais uma, será? Tudo por que essa Jess aí dos caras vacilou, mano Vacilou muito, mano Ih Ok, agora bora trocar aqui pro modo roubo Vou com a Jess Ok Ok Não, sério, é muito inteligente isso aí que o cara fez Inteligentíssimo Toma aqui, é o primo Toma Toma Opa Ah Ih, caramba Vou usar a auto ali Boa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que não é esperto Mio Ah, o que? Por que O que mandou? Oh, mano Destruí meu bichinho já Mal anseio Coitado Ih, caramba Tô pra cima de mim Só uma criancinha Ah Puxa, mas eu sou só uma criancinha Bonitinha Olha só Olha só Que é o primo safado, mano Nem Deixe Vai tomar dano Não Nossa, a gente vai levar muita porrada agora Nossa Vou lá pra soltar minha pequenininha Tio amiguinho Vai, gente Vai lá Boa Nossa No último segundo É muito boa Muito boa pra jogar Nesse tipo de modo roubo Ela é boa Poxa Soltar ali o bichinho ali, mano Só fica dando dor Ok Ih, caramba Tem um Barley ali agora, meu Toma E o Barley aparentemente está off Ó Que é aquele Dynamek ali Ó Dynamek É Dynamek Ih, não Ele voltou agora Quer morrer ali? Nossa, mano Poxa, gente Valeu, mano Nossa, isso daqui vai ser muito fácil Ixi Ixi Não, sério Não, sério Esse daí foi fácil Essa foi fácil Agora vamos jogar aqui no último modo que é o footbrawl E agora é o footbrawl E agora eu estou indo assim, mas não sei qual brawler eu escolho Vou escolher Vou escolher um brawler que quebre paredes Poderia ser o footbrawl Mas eu não quero perder troféu com ele Com a Shelly Também não Coach, bora Bora com o Coach Ih, caramba Parece que o vídeo vai ficar meio pequenininho Então eu vou fazer os Vou ficar fazendo os daí Até chegar um tempo bom de vídeo Ai, caramba Será mesmo? Bebente ou saco? Só lança a bola, mano Poxa, meu Só lançava a bola Nem vi que a bola tinha ido pra lá, meu Mas, pô Era só ter lançado a bola, mano Só ter jogado, meu É chato essas pessoas que não tacam a bola na hora certa Ou não toca a bola pro time Meu Deus Ela é muito irritante Ah, não! Poxa, isso aqui é um A intenção é destruir a base de todos eles, mano Olha, ó Ô, meu Deus Se mexe, mano Ô, que é isso? Não! Não vai marcar o gol, mano Cuidado Não, 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 não Não, mano Esse cara vacilou muito, meu Vai, gente É só tacar É só tacar Ganhando Não, 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 não Aqui eu venho. Cheater! Oh! Não é tão bonita! Toma cuidado. Só foi pra destruir ele mesmo. Bom que com os brawlers deles não destrói nada, mano. O único problema é se esse é o primo ficar quebrando tudo, mano. Da nossa base. Não, mano. Olha ela, mano. Vai, mano, que... Não, é o primo. Para, mano. Eita, acabou. 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 Obrigado.